Eu sou o Sankoff, da Tráfico Esportes de São Paulo. Vou apresentar aqui para vocês como vai funcionar o novo projeto, o novo programa de sócio-forcedor do Santa Cruz. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Fico feliz de enxergar que todas as cadeiras estão ocupadas. Até porque eu aprendi que, se tratando de Santa Cruz, a gente espera nada menos que casa cheia, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Antes de eu entrar na apresentação propriamente dita, eu queria contar um pouco de como funciona, de como a Tráfico enxerga essa parceria com o Santa Cruz. Para a gente, é motivo de muito orgulho estar presente aqui, junto com o Santa Cruz. A gente enxerga na marca Santa Cruz uma marca muito forte, uma marca muito tradicional. E isso foi um dos fatores que nos motivou a realizar essa parceria com o clube. Também estamos num momento favorável para o lançamento de uma campanha de sócio-forcedor, uma vez que o clube conseguiu um excelente resultado com o título recente do campeonato do Terno Mucano. Juntando isso à credibilidade da atual diretoria, a gente fica numa posição bastante confortável e uma enorme responsabilidade de lançar esse produto. independente disso, como eu já expliquei, eu sou de São Paulo, passo muito tempo lá, e a mídia local obviamente cobre as notícias dos grandes clubes do Sobeste, os clubes de São Paulo, do Rio, e a gente tem muito pouco espaço para os clubes que estão longe lá de casa. Mas, vira e mexe, a gente sempre enxerga e ouve ou lê notícias do Santa Cruz. Normalmente, são notícias que apresentam o amor dessa torcida, a grandiosidade, a paixão e a fidelidade que tem o torcedor. A gente sabe que, mesmo o clube atualmente numa situação ruim, em se tratando de campeonato brasileiro, a torcida está sempre presente. E isso nos motivou enormemente em apresentar e propor, juntamente com a diretoria, na execução e criação desse plano. A gente, essa parceria já vem sendo conversada mais ou menos há uns seis meses, e com as minhas visitas para cá, eu sempre escutava que a torcida era a mais apaixonada do Brasil. Hoje, eu posso afirmar que é a torcida mais apaixonada do Brasil. Vou começar apresentando o plano. E, claro, contamos com a paixão de vocês para o sucesso dessa empreitada. Vamos lá. Durante os últimos anos, o Santa Cruz não foi bem sucedido no atendimento ao seu torcedor. Os erros e acertos contribuíram para o desenvolvimento do novo programa de sócio-torcedor. Nós analisamos aqui como estava a situação, as dificuldades e os problemas que os sócios nos vinham tendo para frequentar os jogos. Tiramos essa radiografia que nos mostra que o clube vinha recebendo baixa qualidade do atendimento ao torcedor, o que, na nossa visão, não deve acontecer. Filas enormes para a compra de ingressos, principalmente nos jogos importantes. O pagamento do plano anterior, ele podia ser feito único e exclusivamente aqui no clube em dinheiro. Isso atrapalha. A gente sabe que muitos torcedores moram longe, têm horários de trabalhos alternativos e é muito difícil vir ao rodrão para pagar a sua mensalidade. Então, nós escolhemos um projeto que vai facilitar a vida do torcedor. Eu vou explicar mais à frente. Falta informação. Isso a gente quer evitar. A gente quer ter um canal de acesso para o torcedor, para que ele possa tirar toda e qualquer dúvida a respeito do plano. E, claro, combater aqui a constante presença dos campistas. Bom, qual que é o grande objetivo da nossa campanha? É oferecer comodidade ao torcedor do Santa Cruz. A gente sabe que o maior patrimônio do clube é a torcida. E essa torcida merece um tratamento com um clube como o Santa Cruz existe. O nosso objetivo é valorizar o maior bem do Santa Cruz, conforme eu falei, que é o seu torcedor. Como vamos trazer comodidade e trazer o torcedor de volta ao campo com mais tranquilidade e segurança? Vamos facilitar o acesso da torcida ao rodrão. Como vamos fazer isso? Incentivando a participação da torcida na luta pelo acesso à Série C. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui contando com o tradicional apoio da torcida. E vamos mostrar quais os benefícios desse plano para ajudar a torcida a nos ajudar a votarmos a Série C. E, falo aqui com bastante responsabilidade, nosso objetivo é transformar o Santa Cruz em uma referência positiva de comercialização de ingressos. A partir de agora, os principais problemas para a compra de ingressos foram solucionados. Vamos lá. Não será mais necessário que o torcedor entre filha, pegue filha para comprar seu ingresso. Acabou o problema de ter que largar o serviço mais cedo, pedir para ele ficar na filha, tomar chuva, tomar sol, porque o governo tem que chegar na sua vez na bilheteria e estar sem o ingresso. Nós estamos oferecendo uma solução para retirar essa dificuldade, essa incerteza do torcedor. A compra do ingresso será feita pela internet ou telefone com o máximo conforto. Você vai poder comprar de qualquer lugar. Basta ter um celular ou um computador com acesso à internet e você vai poderá tranquilamente comprar o seu ingresso para o jogo. O sócio poderá pagar através de cartão de crédito ou de boleto bancário. São duas opções. Vale aqui dizer o seguinte, que a opção do boleto bancário, ele tem a opção de comprar, eu vou explicar mais à frente, baixar o link pela internet, ou a gente vai encaminhar o boleto para a casa do torcedor. Ele vai em qualquer agência bancária e faz o pagamento. Ou seja, o torcedor não precisará mais ir ao clube para fazer o pagamento do plano. Todas as informações da compra do seu ingresso, da sua situação com o clube, estarão disponibilizadas em um site específico, que é o guerreirofiel.com.br. Cada um vai se cadastrar, vai receber um login e uma senha e vai ter acesso a qualquer momento de como está a sua situação perante o programa. O mais importante de tudo é que o torcedor terá a garantia de compra de todos os jogos. Basta eu estar cadastrado e adimplente que eu vou ter a certeza que eu tenho o meu ingresso garantido. O torcedor não terá mais que se preocupar em comprar o ingresso de última hora, pegar a fila. Esse é um benefício que eu particularmente considero talvez o melhor. Uma vez que você se tornou um guerreiro fiel, você tem a garantia que você estará presente em qualquer jogo. Eu digo isso explicando que, caso você não venha ao jogo, o seu ingresso, o seu acesso, não será vendido para outro. Então, é um ponto bastante relevante e facilitador para o torcedor, tá? Bom, ao ingressar no programa, o torcedor recebeu em casa uma carteirinha personalizada. Essa carteirinha é a carteirinha que dará acesso ao estádio, é a carteirinha codificada, ela vem com chip, ela terá todas as informações, se o torcedor está adimplente, se ele comprou aquele jogo, ao passar pela catraca, ele vai ter uma catraca exclusiva, muito provavelmente com pouca fila ou até sem fila, e vai passar, a catraca vai identificar que o torcedor está adimplente, que ele comprou aquele jogo, ele poderá entrar tranquilamente. Sem fila, sem campista, sem ter que comprar o ingresso antes, sem tomar chuva, com bastante comodidade. Essa carteirinha dará acesso aos jogos, e o torcedor receberá o nome de Guerreiro Fiel. Esse aqui é o lobo criado para comprar, para identificar aqui os torcedores. Bom, vamos lá, teremos quatro planos de Guerreiro Fiel. O Guerreiro Fiel Prata com operador, carteirinha com fundo escuro, Guerreiro Fiel Ouro com contribuinte, carteirinha de cor ouro, Guerreiro Fiel Patrimonial, de cor vermelha, Guerreiro Fiel Master, Tricolor. Agora eu vou explicar cada um dos planos. Ah, perdão. É importante ressaltar que esse plano vale para todos os jogos de mando de campo do Santa Cruz no Brasileirão Série B. Ou seja, domingo nós temos um amistoso, nós não estaremos operando ainda. Isso vale a partir do Campeonato Brasileiro Série B. Ok? O Guerreiro Fiel Prata é cooperador. Ele tem a garantia de compra de meia entrada, tá? Então, a pessoa vai aderir a mensalidade de 20 reais. Todo mês ela paga 20 reais, ela recebe a carteirinha em casa e ela tem a garantia de compra de meia entrada no valor da bilheteria. Tá? No primeiro pagamento, ela será cobrada do torcedor também uma quantia de 12 reais referente à emissão e envio da carteirinha. Ou seja, ao se cadastrar ou pela internet ou pelo telefone, ele vai passar todos os lados e receberá, após a confirmação do pagamento, a sua carteirinha na sua casa. O torcedor não precisa vir ao clube retirar a carteirinha. A carteirinha chegará na sua residência e ele poderá, a partir da compra dos jogos, pelo valor de meia entrada, é simplesmente chegar no estádio com conforto e segurança na hora que for conveniente, passar pela catraca e entrar no campo. Guerreiro fiel... Guerreiro fiel contribuinte. Como todos, ele vale para o brasileirão desse ano. Esse plano, ele tem direito a cadastrar dependentes gratuitamente, ou seja, aquele torcedor que tem filho menor de 18 anos ou que queira trazer a esposa ou o marido, ele poderá cadastrá-lo no programa gratuitamente. O único custo que ele terá com o dependente é o custo de uma emissão e envio de carteirinha em nome do seu dependente. O guerreiro fiel ficará na arquibancada inferior da Arrugão, tá? Todos os planos ficarão na mesma arquibancada, na mesma área. Todos aqui, o titular e o dependente, ou os dependentes terão garantia de compra pelo valor de meia entrada da bilateria, ok? O guerreiro fiel, ele paga 40 reais, só o titular e ele tem o benefício de trazer os dependentes para a lei do plano sem valor nenhum. Ao confirmar o pagamento da terceira mensalidade, o guerreiro fiel vai ganhar uma camisa exclusiva do programa. Essa camisa é para o fiel ouro contribuinte e para um outro plano que eu vou mostrar. Ele também adquire o direito a voto nas eleições do clube e usa o fruto das dependências sociais e desportivas do clube. Isso vale apenas para o titular, sempre considerando a regularização do estatuto do Santa Cruz. Guerreiro fiel patrimonial, esse é o terceiro plano, esse plano é um plano exclusivo para quem já é sócio patrimonial do clube. Eu vou cuidar da diretoria em analisar quem já é e tem os seus direitos adquiridos e nós vamos mantê-los através desse plano. Mais uma vez, ele vale para o campeonato brasileiro desse ano, ele tem direito a cadastrar dependentes gratuitamente também, tem a garantia da compra de meia entrada para si e para os seus dependentes, fica na arquivancada inferior, assiste o jogo de lá junto aos outros guerreiros fiéis e ele paga R$ 12,00 referente para a emissão da carteirinha. Sua mensalidade é de R$ 20,00, é metade do valor porque ele já é o sócio patrimonial, então seus direitos estão sendo mantidos e aquele investimento que foi feito anteriormente será aqui considerado nesse desconto de R$ 20,00. Também tem direito a voto e o fruto das dependências sociais e destrutivas do clube. E esse aqui é o plano Guerreiro Féu Master Contribuinte. Esse plano a gente acredita que é aquele torcedor que quer ajudar o clube e tem uma paixão e uma vontade e uma condição de ajudar que o faz pagar uma mensalidade de R$ 100,00. Essa mensalidade dá direito a ele entrar livremente em qualquer jogo do Santa Cruz e inclusive levando um acompanhante também sem custo. Então é um plano bastante diferenciado, ele também ganha uma camisa exclusiva, ele tem direito a voto no clube, pode desoprir de toda a área social e desportiva do clube, ele paga R$ 100,00 por mês, R$ 24,00 da emissão da sua carteirinha e da carteirinha do acompanhante, então em qualquer jogo ele entra de graça, não precisa fazer a compra e vem acompanhado de quem ele quiser. Ok? Quais seriam as formas de pagamento do plano? Ele poderá pagar por boleto bancário ou por cartão de crédito. Por boleto bancário na internet a gente pode encaminhar o link para a pessoa imprimir o boleto em casa e pagá-lo ou a gente pode encaminhar o boleto para a residência do torcedor. O Guerreiro Féu também poderá pagar a sua mensalidade e as suas compras de jogos através de cartão de crédito. Para o mês de julho nós estamos com uma promoção de lançamento. Aquele que quiser e puder pagar antecipado todas as parcelas até o final de dezembro receberá 5% de desconto. Bom, para estimular a participação da torcida a presidência dará uma amnistia aos atuais torcedores que estão inadimplentes. Essa amnistia é válida apenas até o dia 10 de agosto e para que ela ocorra o torcedor terá que obrigatoriamente se recadastrar ou melhor dizendo se cadastrar no novo programa Guerreiro Fiel é aquele que está inadimplente por algum motivo deixou de pagar uma ou outra mensalidade ele tem até o dia 10 de agosto para se cadastrar no novo plano e terá amnistia de seus pagamentos anteriores. Vou aproveitar aqui e apresentar um pouco as peças de campanha esse aqui é o plano que a gente já tem aqui nós vamos para trazer a participação da torcida teremos uma campanha em televisão uma campanha em rádio uma campanha de jornal e eu queria dividir com vocês aqui algumas peças o banner o anúncio que realmente serão sendo veiculados temos uma placa de campo que queremos já colocar aqui no próximo jogo algumas faixas de comunicação e também eu tenho aqui um layout do filme vocês vão ver em primeira mão o filme que será veiculado pela Rede Globo em breve depois eu vou abrir para algumas perguntas para aqueles que precisaram perguntar um sócio quer estar sempre com perto para dar mais força para o meu seu fim eu também vou fazer parte do programa Guerreiro Fiel agora com a gente ser sócio do clube vencedor ter a certeza de que eu mais bonito ainda mais forte e fazer parte da torcida mais apaixonada do Brasil sua participação é fundamental associe seu programa através do site www.guerreirofiel.com.br ou ligue para 4628340 Guerreiro Fiel faça parte dessa luta Aplausos Aplausos